MAU PRESSÁGIO Assim não vale! Você me achou de novo! Eu não vou continuar brincando com você! Olha lá! Olha só ele! O Cuba achou o Spike de novo! Que engraçado! O Spike não sabe se esconder! Como é que é? Quem é que não sabe se esconder, hein? Ah, vocês vão ver uma coisa! E você também, seu porco! Um sapo preto! Mas o que que tem? Vocês ainda não sabem? Dizem que se você encontra um sapo preto, você tem muito azar! Sapo preto, sai, 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 sai! Fique longe de mim! Corra! E aí? 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 E se aquele malpresságio for verdade mesmo? Peraí, como assim malpresságio? É que um sapo preto pulou no Cuba. E o Spike falou que isso pode trazer azar. Nossa, um sapo preto? Hum, na verdade eu acho que já ouvi essa história. A história sobre o monstro do pântano. Em uma floresta muito, muito escura. Em um pântano muito, muito assustador. Vivia um terrível e malvado monstro do pântano. E todos que viviam ao redor se tornavam infelizes. E o bondoso espírito da floresta decidiu castigar o monstro do pântano. Ele o transformou em um sapo muito, muito, muito preto. Mas mesmo como sapo, o monstro do pântano continua trazendo infelicidade para todos os moradores da floresta. Então isso quer dizer que o Cuba realmente... Ah, parem de se preocupar tanto assim. Dizem que o azar que o sapo preto traz só dura um dia. Então se até o amanhecer não acontecer nada com o Cuba, ele já pode ficar tranquilo, tá? Não vai acontecer nada com ele. Vamos todos. Cuidado, Cuba. TIG, fica de olho. Eu tô de olho, Léo. Aliás, acabei de lembrar de outro malpressagem. Cuba, corfe isso! Elas podem ser do ano passado. Dizem que se você comer nozes do ano passado, vai nascer um carvalho bem na sua cabeça. Foi o que o passarinho me contou. É isso aí, Cuba. É melhor não arriscar. Amanhã você come. Espera, Cuba! Cuba! Cuba, não fica rolando na lama. Você esqueceu do monstro, do pântano. Isso aí. Aposto que ele tá escondido bem ali. Cuba, cuidado. Deve ter cobras na grama. Deve ter cobras na grama. Não tenha medo, Cuba. Estamos com você. A gente não vai deixar que nada te aconteça. Olha, Cuba. O sol tá se pondo. Amanhã o azar vai ter acabado. Agora falta esperar só mais um pouquinho. Sim. Eu conheço um lugar seguro bem pertinho daqui. Muito bem, Tig. Você achou uma boa caverna. Não vai acontecer nada com o Cuba. Com certeza. Mas você já ouviu falar da história do monstro da caverna? Não, Tig. Ele deve estar por aqui. Já pensou se... E depois o monstro salta e pega! Cuba! 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 Cuba, você tá bem? Ah, o presságio virou realidade. Agora ele vai passar o resto da vida inteira nesse buraco. Tig, precisamos chamar o pandigá pra ajudar a gente. Então é isso. Então foi o sapo preto. Pois é. Culpa do mau presságio. Como que esse animal tão pequenininho como o sapo conseguiu jogar o Cuba neste buraco? Não foi o sapo, foi ele mesmo. Caiu de medo. E quem é que foi que assustou ele? Pois é, quem foi? Tig, por que tá me olhando desse jeito, Léo? Tig, nós é que assustamos o Cuba com nossas histórias de terror. Vamos, crianças. Com suas boas intenções, vocês levaram seu amigo literalmente para o fundo do buraco. Na verdade, com esse monte de mau presságio, até eu fico com medo de tudo. Desculpa, gente. Vai, Cuba. Vamos brincar? Desconde, esconde. Eu só espero que essas aí não sejam do ano passado. Tchig. Ah, relaxa, Léo. Eu só tô brincando. A pequena frieza. Uau! Uma grandona! Eu que vi primeiro. Pandiga, me encarregou de pegar as nozes. Não, eu que vi. Devolve. Eu que vi primeiro. Não, você... Martas, eu vejo o alvo. Tem aquele manchado. E aquele outro listrado. Preparar, apontar e... Fogo! Vai! Obrigado, Spike. Agora a gente tem estoque pra todo o inverno. Vamos até o pandigar. Ele vai gostar. O quê? Vocês acreditam? Eles disseram que tem estoque pro inverno inteiro. Me poupe. Spike, eu não entendi, não. Me diz, quando é que a gente vai fazer o nosso estoque? Isso nunca, Inha. As martas nunca fazem estoque. Porque as martas sempre usam a cabeça. Muito bem. Muito bem. Vejam quantas nozes trouxeram. Estocar na taiga é muito importante. Sem isso, não se sobrevive. Quando chegar a nevasca, vocês verão como isso é importante. E de onde ela vem? É? De onde vem a nevasca? Onde é a casa dela? Poxa, mas pandigar, pode contar pra gente onde mora essa tal nevasca? Achei que vocês soubessem. A nevasca mora em um palácio de gelo no topo da montanha mais alta. Num lugar onde a neve e o frio nunca acabam. Quando chega o inverno, ela desce para a floresta. Nessa época, é melhor não a irritar. Se a nevasca se irritar, espere pelo pior. Ela congelará todo o mundo e transformará tudo em gelo. Ninguém ficará salvo. Nem os animais, nem os pássaros e nem as árvores. Dizem que certa vez a taiga inteira quase virou gelo por causa do seu sopro gelado. Ai, meu Deus! Sou eu? Ou esfriou de repente? Será que alguma coisa irritou a nevasca? Ne-nevasca? Irritada? Isso não passa de uma história, não é verdade, pandigar? Bom, talvez seja, ou talvez não. Léo, pra onde a gente tá indo? Precisamos achar a nevasca e descobrir por que ela se irritou. Não tem nevasca nenhuma. Ouviu o pandigar? Pode ser só uma história. Ouviu? É ela, a nevasca. Se esconde! Minha filhinha querida! Filhinha? Rápido, rápido! Guardem o estoque antes que a nevasca chegue aqui. Esperem, esperem! A gente vai conseguir roubá-los mesmo assim. Se bem que eu ainda não sei como. Pense, Spike. Pense! Escuta, pandigar! Escuta, pandigar! A gente sabe por que a nevasca se irritou. Ela perdeu a filha dela, Frieza. Nós temos que achá-la. Então a nevasca não vai mais ficar irritada. E a floresta não vai congelar. Ah, muito bem. Ah, então quer dizer que a nevasca perdeu sua filha? Muito interessante. Acho que eu já tenho o plano perfeito. Agora eles mesmos vão entregar o estoque pra gente. Vamos! Mamãe! 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 Mamãezinha! Olá, Frieza! Eu conheci umas pessoas que querem tanto te encontrar que pra isso elas fariam de tudo. Até mesmo entregar o estoque de inverno. Eu quero a minha mamãe. Spike, o que a gente faz agora? Vocês três fiquem de olho na Frieza. E não deixem ela sair daqui. O que ela tá fazendo? Eu não sei. Acho que ela só tá querendo brincar. Ih, para aí! Vai pra lá! Paradinha! Ei! Ei! Frieza! Ei! Ai! Ah! A gente entrega a Frieza. E em troca, nós queremos todo o estoque de inverno de vocês. Esse é o acordo. E aí? O que acham da minha oferta? E o que acha da minha oferta? Isso na sua cara! Peraí, Tig! A gente tem que devolver a Frieza a qualquer custo. Senão a taiga vai congelar. E o nosso estoque? Nós vamos ter que juntar de novo. Spike, a gente concorda. Agora sim! Isso é que é um verdadeiro acordo! É o que eu digo sempre. É muito melhor usar a cabeça. Spike! A Frieza! Ela! Desapareceu! O quê? O quê? Mais um pouco e a taiga inteira congela. Nós temos que achar logo a Frieza. Aqui! Ela desceu nesse buraco. Vamos ter que ir atrás dela. Ali? No labirinto de gelo? Não! Labirinto de gelo? Léo! Você não vai descer lá! Eu vou sim! Ah, não, Léo! Ah, tá bom. Eu vou também. Espera um pouco aí. Eu vou pegar isso aqui, caso tenha morcegos e algum tipo de aranha. Ai! Eu odeio esse labirinto de gelo! Frieza! Frieza! Aqui! Pra direita! Você, quem sabe? Frieza! Um beco sem saída. A gente nunca vai achar ela. E mesmo se achar, eu não sei como a gente vai voltar. Levanta, Tig! Não desiste! Por que estão demorando tanto? Ai, miúdo! Isso é tudo culpa sua! Eu não fiz nada! Foi ela! Que barulho estranho foi esse? Oh, Léo! Olha! Uma nós grandona! Então a gente já passou por aqui. Nós grandona? Uau! Tig! Você é um gênio! Sou? É... É claro que eu sou. Me dá a nós aqui. Agora a gente não se perde mais. Que legal! A gente vai ir marcando o caminho com as nozes. É, eu sou um gênio mesmo. Vasco! Fieza! Tig! Olha aqui! A gente encontrou ela! Mamãe! Eu quero a minha mamãe! Ei, não chora! Quer ver a mamãe? Então vem! A gente sabe o caminho. Fieza! Ah, mamãe! Mamãezinha! Fieza! Mamãezinha! Mamãezinha! Minha filhinha! Achei você! Muito obrigada! Olha lá! O gelo derreteu! A nevasca não tá mais irritada. É, a gente é demais. Pronto! Pronto! Agora estamos preparados para o inverno. Olhem ali em cima! Viva! Viva! É a Neve! Viva! Pronto! Traz logo isso pra cá. Anda, para de enrolar. Mais pra esquerda. Não tá me ouvindo? Eu falei pra direita. Aí. O que foi que eu disse? É sempre melhor usar a cabeça. O despertar do dragão. Tig, não seja chato. A gente vai junto. Tá bom, Tig. Vamos até aquela árvore lá e depois voltamos. Tenho coisas melhores pra fazer. Prefiro ficar aqui, esperando numa boa. O listrado tá com medo. Calem a boca! Tá bom, então. Vai lá, Mila. Dá um sinal. Atenção, preparar... Corra! Ora, mata as contra-asas. Isso é interessante. Léu! 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 Quino! Quino! Chegou! Quino? Mas que asas rápidas você tem? Ufa! Então tá. E agora? E quem vai chegar primeiro? Pois é, Tig, pelo que eu tô vendo, o Manchado tem um novo amigo. Bem menos medroso que você. Medroso? Eu? Olha, olha ali! Eles estão chegando! Olha ali como é Quino voa! Ele é demais! Quino é legal! Quino é o máximo! Eu só ouço isso! Quino isso! Quino aquilo! Mila, até você já tá! Olha só, o Léo trocou o Tig por um amigo com o asa! Toma isso! Cuba, vamos embora daqui! Vai, vai! O Manchado não precisa mais de você, bobalhão! Ele arrumou um amigo que é muito melhor que você, cara! Eu ganhei! Uau! Tig! Cuba! Onde estão indo? Não temos tempo a perder! Temos coisas melhores pra fazer do que assistir essas corridinhas! Vamos, chega! O que foi isso? O que deu nele? O que você acha, meu amigo? Ele levou uma picada! O que é isso? Eu não sei! A Terra tá tremendo! O sol é tudo pra se cair! Talvez ele saiba o que está acontecendo! Sim! Dizem que um bom tempo atrás, a Terra tremia! Do mesmo jeito, ouvi a seguinte história! A grande montanha, aquela que fica no leste, era amiga do vento! Ela adorava quando ele balançava os pilheiros no topo dela! Mas uma vez, o vento voou mais alto e começou a brincar com as nuvens! A montanha ficou brava, o céu ficou todo preto e, de repente, ele apareceu do nada! Quem? O dragão! Dragão! E se tornou novamente a grande montanha! As nuvens cobriram a montanha! E o dragão dormiu! Mas agora ele acordou! Temos que achar o Tiggy! Vamos! Eu vou na frente! Aonde vocês vão? O dragão! O dragão! O dragão! O dragão! O dragão! O dragão acordou! Eu achava que o Leo era o meu melhor amigo! Mas ele só... Só fala a Kino, vamos correr. Kino, como você voa bonito. Ah, Léo, Léo. O dragão! O dragão acordou! O dragão acordou! Ei, pera! Mas que dragão é esse? Lá em cima! Ele acordou! Todos têm medo dele! Eu não tenho medo dele! Eu vou lá ver como é que é esse famoso dragão. Cuba, você vem comigo? Ah, que seja. Eu vou sozinho, então. Assim todo mundo vai ficar sabendo. Come o seu corajoso. Sai da frente. O listrado tá louco. Direto pra boca do dragão. Corram, Martas! Mas cadê o Tig? Onde será que ele foi? Cuba? Cadê o Tig? Subiu? Ele foi pra montanha? Pra quê? Bem... Cadê esse dragão? Eu vou ensinar ele a se comportar. Juro que eu vou adestrar esse dragão. E aí, vamos ver o que o Leo vai dizer. Vai ficar pedindo. Vamos, Tig, por favor. Vem brincar comigo. E eu vou dizer não. Vai brincar com o Kino. É isso, dragão, então. Ele acordou. Cadê o Tig? Vem aqui. Eu vi o Tig. Ele tá ali. Pra que que eu vim aqui, afinal? Tig! Leo! A gente tá aqui. Pode pular. Tig! Olha a pedra! Tig! Sai daí! Tig! Tig! Pena porra! Não, Leo. Eu sei me virar sem você. Tig! Se segura em mim, que eu vou tentar tirar você daí. Cai fora daqui! Tig! Toma cuidado, que a pedra vai cair! Que seja! Pra vocês, tanto faz! Leo! Tá doido! Por que você pulou? Você é meu amigo! Juntos, até na morte! Amigo? Eu achava que o seu amigo... Era só o Kino. Tig! Mas como assim? Somos amigos desde bebê! E onde você tá? Estou eu! Léo! É tudo culpa minha! Eu ofendi o Kino a troco de nada! Me perdoa, amigo! Tig! Olha! Uau! Eu acho que acabou! Será que o famoso dragão dormiu? Aham! Mas agora, como é que a gente sai daqui? Calma, gente! Eu trouxe ajuda! Vamos, meninos! Segurem! E aí, o Léo pulou na pedra e falou... Onde você está? Estou eu! E aí, eu entendi que eu tava muito errado! E depois? O vento, as nuvens, tudo mais... E o dragão dormiu de novo! É! Mas, Pandiga! Por que o dragão dormiu de novo? Olhem, crianças! É porque o Tig conseguiu vencer o dragão! Vencer o dragão? Mas eu nem vi o tal dragão! Viva! Ei, o Tig venceu o dragão! Quem tem? Eu? Verdade? É... Na verdade, sim! Ei! Domador de dragões! Vamos pra casa! Ô, Kino! Vem brincar com a gente amanhã! Eu conheço um jogo bem legal! Nós podemos brincar juntos! Aham! De dragão! Aham! Não! Tudo menos o dragão! Pra que isso, Léo? Eu não me assustei nem um pouquinho, sabia? Agora eu vou te mostrar o que é pegar um dragão! Dentro de cada um de nós, dorme um dragão! E somente nós é que podemos vencê-lo! Inspiração perdida! Tá pronto? Tô, tô! Já tô pronto! Bate logo! Atenção! Vejam e aprendam! Ah! E aí? Vamos jogar mais uma? Não! Eu cansei! Já sei! É melhor a gente brincar de pega-pega! E a gente brinca de pega-pega todos os dias! O que vocês acham da gente descer até o rio? Ah, boa ideia! Tem umas flores tão bonitas por lá! Ir pro rio? Mas a gente já viu tudo que tem nesse rio! Ah! Que tédio! Últimas notícias! Últimas notícias! A Cegonha Teodoro perdeu a inspiração! A Cegonha Teodoro perdeu a inspiração! A Cegonha Teodoro perdeu a sua inspiração! Mas e daí? Como assim e daí? Você mesmo falou que tá entediado! Então pronto! É uma nova aventura! Vamos ajudar o Teodoro a encontrar... Ah! O que que é mesmo? O quê? Tem razão! Vamos pra lá agora! Leo! O que acontece... Se a gente perder a inspiração? Ah! Você fica tatatá, tatatá! Tatatá, tatatá, tatatá! O sol se escondeu atrás da nuvem! Atrás da nuvem o sol se escondeu! Não, de novo não! Oi, Teodoro! A gente ouviu que você perdeu... Como é o nome? Aquilo do... Tatatá, tatatá, tatatá! O que que a gente ajude você a achar? Sim, só explica pra gente como ela é! Essa sua... A inspiração? Ah, ela é... Assim... Brilhante! Assim... Maravilhosa! Como uma... Como uma florzinha? Como... A... Atchim! A inspiração! Com ela, tudo ao redor ganha vida! Até as mais simples árvores ficam cheias de vida! Você vê... Como elas respiram! Uau! Eu acho que achei! Achou o quê? Olha só essa! Tatatá, tatatá! Eu posso olhar também? Pois é, realmente... Essa pedra mágica está parecendo muito mesmo com a inspiração! Então ela é assim? A inspiração! Essa pedra é mágica com certeza! Uma pedra mágica! Tig, achou uma pedra mágica! Pedra mágica! Leo achou! Leo achou uma pedra mágica! Uma pedra mágica! Ela é tão brilhante! E tão bonita! Hum! Bonita, é? E brilhante! Eu gosto muito dessas palavras! Essa pedra mágica deve ser minha! Muito bom! Olha lá o Teodoro! Silêncio! O Teodoro compôs alguma coisa! Agora vou apresentar a vocês minha nova música! Se bem que ela não está totalmente pronta, mas mesmo assim... Vamos lá! Me ajuda! Vocês ouviram isso? Alguém está pedindo ajuda! Vamos lá! Corram! Me ajudem! Venham logo! Estou me afogando! Ela está aqui! A pedra mágica! O Manchado e o Listrado já estão voltando! Corram! Estranho! Não tinha ninguém lá? Quem foi que pediu ajuda? Esperem aí! Cadê a pedra? Ela estava ali! As Martas! Elas roubaram nossa pedra! Mas que absurdo! Isso é inacreditável! Num mundo onde alguma coisa assim acontece, não há espaço para inspiração! Desculpem, eu quero ficar sozinho! Vou sair! Com licença! Acho que ele ficou muito chateado! É claro! Ele perdeu de novo o negócio do... Tá, 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 tá! Roubaram a pedra mágica, Léo! Quer saber de uma coisa? Vamos recuperar a pedra! Bravo! E aí o Teodoro terá sua inspiração de volta! Vamos! Devolvam a pedra! Fomos nós que achamos! Vai sonhando! Roubado não é achado! Não, peraí, ao contrário! Achado não é roubado! É isso aí, não é? Certinho! Foram vocês que pediram! Aiá! Devolvam a pedra! De jeito nenhum! Vambora! Atrás deles! Devolvam a pedra, ladrões! Não, se você for descanso! A pedra mágica está com o seu agulhinho! Conseguimos! Acho que despistamos! Peguei vocês! Devolvam a pedra! Não! Ela é minha agora! Corram, Mardas! Devolvam nossa pedra! De jeito nenhum! Últimas notícias! O pássaro salvou a pedra mágica! Últimas notícias! O pássaro salvou a pedra mágica! Não, não! A pedra é nossa! Volta aqui agora! A gente não vai alcançar nunca! E o que é que a gente vai falar pro Teodoro agora? É... Então... Resumindo, a pedra estava quase nas nossas mãos! Mas não conseguimos pegar! Quer dizer, então, que vocês fizeram tudo isso por minha causa? Sim! A gente queria tanto devolver pra você essa sua... Como é... Tatá, tatá, tatá! A inspiração! A gente se esforçou muito! Eu juro! Perdoa a gente, Teodoro! Perdoar? Mas pelo quê? Essa é a coisa mais inspiradora que eu já ouvi na minha vida! Ninguém nunca fez tanto assim por mim, sabiam? Vocês... Vocês são minha inspiração! E a pedra... Ela é só uma pedra! Verdade? É verdade! Querem saber? Acho que a minha música já está até pronta! Aqui, escutem! Vá embora, chuva cruel! Brilhe forte, luz do céu! Vá embora, ó chuva triste! Brilhe toda a luz que existe! Compartilhem seus sorrisos! Brilhe toda a luz! Deixem o mundo colorido! Cultivando a amizade, venceremos tempestades, cada chuva ventos fortes! Tenho amigos ao meu lado Nunca estou desanimado Tudo é mais florido E tão colorido Vejam só que maravilha Au, 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 au Natureza ganha vida Au, 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 au Todos cheios de esperança Au, 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 au E nós juntos nessa dança Au, 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 au Vejam só que maravilha Natureza ganha vida Todos cheios de esperança E nós juntos nessa dança Procura direito A nossa pedra tem que estar aí Já vou, já vou, já vou, já vou Eu achei! Achei! Ai, mamãe! Socorro! Últimas notícias! O pássaro salvou a pedra mágica Vejam só que maravilha Últimas notícias! Natureza ganha vida Todos cheios de esperança E nós juntos nessa dança Na taiga Na taiga, cada pedaço Vem aqui Não, aqui me acharam toda outra vez Não, aqui também me acharam Aqui é o máximo lugar Isso aqui! Aqui ninguém vai me achar Leo, dá uma olhada Hum, Tig, vem comigo Que legal Onde será que a Mila está? Tig, você viu a Mila? Ah, Mila Quanto foi que você aprendeu a se esconder? Três vezes exatamente no mesmo lugar Mila Ah, não se preocupe Oh! Que tal você achar a gente? Não, não, não! Vamos mais uma vez A última! Mila, já foi a última vez Então, a última, da última, da última, da última vez De verdade Pronto, lá vou eu Ei, ei, te achei Ei, não valeu Você contou muito rápido Não, não, não Por aqui Não, pra lá Ai, por aqui Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aqui ele vai me achar Olha Isso aqui É uma caverna Eu vou me esconder aqui Eles nunca vão me achar Olha que escuro Ai, meu Deus É aqui que eu vou me esconder É aqui que eu vou me esconder É aqui que eu vou me esconder O que é isso? Tem alguém aí? 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 Ah, por favor, me ajuda Eu preciso sair Eu quero voltar pra casa Pra casa Ah, obrigada Isso significa que é pra eu ir Pra lá? Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Ei Você tá me ouvindo? Eles vão me achar Achar? 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 Mas o que é isso? Só mais um minutinho Olha só Eu vou dar uma olhadinha E pra vendo que voltou Rapidinho Que coisa mais linda Olha só eu E aqui também Olha aqui Ah, que legal A minha cauda E a minha orelha Credo O que é isso? Chega Eu vou pra casa Mas por onde? Por aqui? Não Por aqui Ah, agora sim Não Por aqui também não Por aqui? Por aqui? Não Parece que eu me perdi Leo! Chegue! Onde é que a Amila está? Onde será que ela se escondeu? Estranho Ela não está aqui Ela não está aqui Olha, tem umas pegadas aqui Uau! É da Amilinha Vem! Eu não vou entrar aí não, Leo Não vou aí não Leo! Ela não foi Ela não foi pra ir, Leo Tig Para com isso Para com isso Olha bem A flor da Amilinha Ela está por aqui Vamos! Entrar aí não Leo! Mas o que é isso? Não 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 Tudo bem, Leo Eu vou Ah! Uau! Leo? Leo? Você está aqui? Tig, sim Eu estou aqui Está tudo bem? Bom, não quebrei nada Leo Onde nós estamos? Estamos numa caverna E a Amila esteve aqui Que legal! Olha só, Tig As pegadas dela Que legal! Tig, vamos logo! Leo! Leo! Me espera! Eu não quero ficar aqui sozinho Ah, Amila Qual é o problema? O que foi? É, Tig As pegadas Elas sumiram Você ouviu isso? É, Amila! Ela está por aqui Vamos! Estou correndo Estou correndo Porque eu fui entrar Nessa caverna Leo! Mila! Ok! Mila, estamos indo Leo! Meninos Eu estou aqui Leo! Tá bom? Leo! Meninos Eu estou aqui Ai, meninos! Vocês me acharam! Vocês foram tão... Sim. Agora sim. Agora vai ficar tudo bem. Leo, como a gente sai daqui? Eu não sei. Nós te achamos por causa dos gritos. Leo, fala que você tá brincando. Fala que você sabe como a gente sai daqui. Tá bom. Tá bom? Sem pânico. Tem que ter uma saída. Eu vou ver. Mila, não precisa ficar com medo. Eu vou pensar em alguma coisa. Eu não tô com medo. Não começo assim, mas eu pedi ajuda e aí me ajudaram. Foi isso. Mila, quem te ajudou? Eu não sei. Alguém que virou um monte de cristais lindos e me mostrou o caminho. Cristais? Mila, acho que entendi. É o espírito da taiga. Entende? O pandigá falou dele pra gente. Ele habita na grama, nas árvores, no topo das montanhas e também no fundo das cavernas. Eu já sei como sair daqui. Espírito da taiga, nos ajude. O espírito da taiga é o próprio espírito da natureza. Ele está em todos os lugares, em cada grama, em cada pedra, a vida. Não podemos ver o espírito da taiga, mas podemos senti-lo. E ele está sempre por perto pra ajudar. Basta crer nele. Que espírito da taiga? Cê tá doido, é? Isso é só uma lenda. Isso tudo não passa de conto pra crianças. Não existe nenhum espírito da taiga. Nós caímos aqui e parece que vamos ficar aqui. Tig, espera. Espírito da taiga, por favor, nos ajude a ir pra casa. Proclácio, 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 proclácio. Obrigado, espírito da taiga. Pessoal, vem comigo. Léo, espera. Léo, fala sério. Você acha realmente que um inseto vai ajudar a gente a sair desse lugar? Você acha, Léo? Tig, por sua culpa, não vamos sair daqui ou você sabe o caminho? Eu o quê? Mas eu não fiz nada. Vai, pergunta pro seu espírito como sair daqui, mas bem rápido, por favor. Isso é, se você ainda acreditar nele. Pergunta a você agora. Eu pergunto. Qual é o problema em fazer isso? Escuta aí, espírito, pode ajudar a gente a sair daqui rapidinho? Viu? Muito bem, Tig. Não podia falar com educação? Ah, tá. Por favor. Mas, o que é isso? Isso? São morcegos. Conseguimos! Conseguimos! Então, Tig, do jeito que você queria, sair bem rápido. É, e tudo graças ao seu espírito da taiga. E não acreditou? Como assim? Rapidinho eu passei a acreditar. Vamos para casa, rápido! Você consegue, Tig? O espírito da taiga está em todos os lugares, mas só podem vê-lo aqueles que realmente acreditam em milagres. A rocha da rádio. Tá bom, Tig, sai de cima. Você venceu. Tá pisando no meu rabo. Viva! Sou o vencedor! O mais forte do mundo! Viva! Tig é o rei da taiga! Olha, é o pandigá! Bom dia, senhor pandigá! Bom dia, crianças! Estávamos aqui, brincando. E de quê? De rei da taiga. O Tig é o rei. Sim, o tigre siberiano mereceu receber este título de ser o rei da taiga. Assim como uma águia mereceu ser o rei do céu. O rei do céu? Eu nunca ouvi falar de... Conta, conta, senhor pandigá! Por favor, conta! Era uma vez. As aves viviam num verdadeiro caos. Os fortes oprimiam os fracos. E não havia ninguém para defendê-los. Mas chegou o dia em que as aves se reuniram e decidiram eleger um rei. Bondoso, forte e justo. Então as aves elegeram a águia. Mas o abutre ficou com inveja e gritou. Ele tem que provar que é o mais forte. Vamos fazer uma prova. O rei será aquele que conseguiu subir até o alto desta montanha. Todos concordaram. E de noite, o abutre roubou as asas da águia. E foi subindo até o pico. Mas quando o sol nasceu, ele queimou o abutre. E ele ficou preto. E o sol deu novas asas à águia com longas penas brancas. Assim, a águia recebeu o nome de Asas Brancas. O rei do céu e o abutre preto foi condenado pela eternidade a comer somente carniça. Mas onde será que estão, agora, as velhas asas da águia? Não sei. Devem estar lá no alto da rocha da águia. Oh, queridos. Fiquei muito tempo por aqui. Já estou na minha hora. Tig, que tal a gente passear um pouquinho? Pra onde? Ah, vamos pra qualquer lugar. Vamos andando por aí. Eu prefiro ficar por aqui. Léo, o que houve? Vamos, rei da taiga! Mais um pouquinho. Mas que coisa. Nada demais. Léo, vamos andando. Com calma. Não tinha um lugar melhor? Tinha. Mas em outro lugar não teria as asas da águia. Você quer dizer... Sim, Tig. Isso é a rocha da águia. Você tá louco. Essa é a montanha mais alta e perigosa de todas. Léo, Tig, assim eles vão cair. Preciso buscar ajuda. Vovô, agora eu vou voar. Voar bem alto. É uma pena que você não pode ver. Eu vou voar bem alto, lá pra cima. Agora correr. Voar. Essa não valeu. Agora vai ser pra valer de verdade. Claro que você vai voar. Você é uma águia. Mas tudo tem a sua hora certa. Eu sei que a hora chegou, vovô. Correr. Grande e sábio rei. Nós vimos um leopardo e um tigre subindo a montanha. Acredita nisso? Uau, que legal. O que eles fazem aqui? Logo, nós vamos ficar sabendo. Léo, mas o que a gente vai fazer com as asas? Como assim? Se você tiver asas, você não será somente o rei da taiga. Você será o rei de todo o céu. Eu não preciso ser o rei do céu. A taiga já tá bom demais. Tig, encosta na rocha. Léo, olha o que você tá fazendo. Não fui eu. Tá caindo. Muito obrigado. Você salvou a gente. Sim. A gente não conseguiria sair de jeito nenhum de lá. Mas me digam, o que alguém sem asas faz aqui? A gente... A gente só queria achar as asas pro Tig se tornar o rei do céu. Oh, o rei do céu. Para isso não basta apenas ter asas. Mas eu tenho aqui as minhas asas. Quando será que me tornarei rei? Abutres! Como eles se atrevem a vir até nossas rochas? Nós vamos mandá-los embora! É melhor vocês saírem daqui. E aí, velho? Finalmente nos reencontramos, hein? Ah, vovô, é um abutre preto! Ah, é você! Mas eu já o mandei embora daqui uma vez. Sim. E agora os seus guarda-costas estão longe. E você já está velho. E não enxerga mais nada. Ah, ha, 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 ha! Ah! Ah! Solta esse finhote! Eu não vou soltar nada. Pode dar tchauzinho pra ele. Ah, ha, 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 ha. Espera aqui. Eu já vou... Leon, para! Solta ele agora! Ah! Que isso, mais um pepezinho? Podem pegá-lo! Ah! Não, you! Não, 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 não! Tchau, tchau, velho! Senhor Águia, nós temos que salvá-los! As minhas asas são... fortes, mas eu sou... cego! Eu... eu posso ser os seus olhos. Você, nascido sem asas, não tem medo de voar? Morro de medo, mas não posso abandoná-los. Vamos! Pra esquerda. Pra direita. Mais um pouco. Ahá! Já os encontrei. Eles entraram no barranco. Não tem jeito, é muito estreito. Passei a minha vida inteira nestas rochas. Eu conheço cada pedra. Me diga quando chegar a hora. Um, dois, três, vai! Isso! Isso! Muito legal! A gente tá chegando. Ah, maldito velhinho! Não imaginava isso! Mas não vou devolvê-los! Os cabutas largaram! Eles tão caindo! Vai pra baixo! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Vivaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu tô voando, povô! Eu tô voando de verdade mesmo! Eu vou ser os seus olhos, povô! Pode me seguir! Eu tô aqui! Uau! Epa! Estamos voando! Que máximo, Netinho! Olha pra mim, eu acho que já chega. Vamos pousar logo? Então você disse que eles estavam subindo na rocha da águia? Ah, eu não deveria ter contado para o Léo e Tig a lenda sobre a águia. Olhem lá! Ah, o que é aquilo? É o Léo e o Tig! Estão voando! Vovô, é aqui! Vem, põe-se! Obrigado, senhor águia! Obrigado a você, corajoso tigre! Você é um verdadeiro rei! Ei, ei, o Tig! Venham nos visitar quando quiserem! Será sempre um grande prazer! É claro! Vamos voar juntos! Vovô, agora me segue! A gente vai pra casa! Até mais, pessoal! Ei! Até mais! Voar? Ah, bom! Obrigado! Talvez mais tarde, um dia! E aí, rei Tig? Pega, pega! Tá com você! Mila, para com isso! Que rei é o quê? Agora é a sua vez! Não são os fortes e astutos que se tornam lendas. Há sim os que são corajosos e bondosos.